Mas pode mais, vai fazer, hein? Pode mais, vai. É isso aí, na... Tem que separar a cara da zema. 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 Colocar o corrente. É isso aí, gente. Vamos usar por 12 horas. Nossa moeda verde. Vamos ver aqui. Aqui. Vamos usar por 12 horas. Esse é a cara da zema, gente. Vamos misturar. O que deu? Vamos misturar. Vamos misturar. É bem lindo. Vamos misturar tudo. Vamos misturar. Nossa moeda vai ser... Legal! Todas as moebas estão prontas. Nossa moebas. Será que é a moeba? Moeba é o tipo... Moeba é o tipo... É o misturar. Moeba. Mas tem que fazer os quatro moebas. Azul, amarelo, vermelho e verde. Valeu, galera. Valeu, galera. Oi, pessoal. Vem aqui, eu vou ver os nossos resultados. Da nova moeba. Essa é azul. Essa é verde. Essa é amarela. Essa é vermelha. Então, dá a ver seu like. E se inscreve no canal. Para ver o resultado. Agora é hoje. Nossa! Ficou meio duro. Nossa! Nossa! Ficou. Você cai. Essa é a doida. Vamos abrir a luz. Saiu. 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 A... Ela saiu redonda. Nossa! Ficou demais. Nossa, meu! Ela vai estar aqui. Bora, vamos abrir a verde. Ui, a chupa, meu. Olha só, pessoal. Viu? Foi forte. Ui, daí. Nossa, cara, ela é verde. A redonda vai aqui. Ela brilha vermelha. Ela não brilha vermelha. Sim. Nossa. Ai, ai, ai. Nossa. Ó, mamãe ficou vermelha também. Ai, mamãe ficou grudada. Ui. Ela ficou grudada. Ela tá ficando, ué, grudada. Uh. Valeu, galera. Esse é o nosso resultado da moeba. Yeah. Como isso legal. Nossa, nué, ba. Ai, já. O que foi de alguém no meio? Ah, o que foi de alguém no meio? Uuuu. Yeah. Oi, é. Cara, meu. Agora é essa! Nossa! Nossa, meu! Vou esmagar! Nossa, eu esmaguei, velho! Esmaguei essa! Eu acho que vamos cuidar! Tô se desculpe! Tô esticado! Falei, fralei, fralei, fralei... Não vai ficar! Falei! 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 Ah, meu! Esmaguei! Eu esmaguei! Bom, pessoal! Você vai ter que brincar com ela, hein! Vai ter que brincar muito com ela. Nossa, equipo! Esmaguei essa! Toma, né? Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Hummm! Agora vai! Agora vai! Tum! Tum! Brincas bobinhas! Meu pessoal! Tem de tanta cor! São bem legais! Verde aqui! Verde! 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 É como diz isso? Verde! Verde! Muito fácil! Azul! 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 Vamos ver de lata e esmangar, pra dividir em dois. Nossa, meu brother, que doce! Mistura, pessoal! Tchau, galera!